E o Congresso Nacional promulgou a PEC que retira do teto de gastos benefícios sociais de transferência de renda. Os detalhes a gente vai ver agora ao vivo com Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso, a promulgação da PEC da transição ocorreu ontem à noite em sessão solene do Congresso Nacional, logo após a aprovação da matéria no Senado. O texto da proposta sofreu alterações na Câmara e por isso precisou retornar para a apreciação dos senadores. No entanto, um acordo entre os líderes do Congresso e negociadores do governo eleito permitiu a aprovação, permitiu a apreciação dessa matéria no mesmo dia nas duas casas. Veja na reportagem de Pedro Moreira como ficou o texto promulgado que já foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. O futuro governo vai poder contabilizar fora do limite de gastos da União 145 bilhões de reais apenas no ano que vem. Mas o total pode ser maior caso se confirmem outras receitas. O resultado foi comemorado pela transição. Do total liberado, cerca de 70 bilhões devem ser destinados ao Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família. O extrateto vai se somar ao valor que já estava previsto no orçamento para o pagamento do benefício de 405 reais no ano que vem. Dessa forma, ficam garantidos 600 reais por mês por família, mais um adicional de 150 reais para cada criança de até seis anos. O restante dos recursos pode ir para áreas como a saúde, incluindo o programa Farmácia Popular, e o aumento real do salário mínimo. O Congresso aproveitou a tramitação da PEC da transição para adequar o orçamento do ano que vem àquela decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional o uso de emendas de relator para a criação de novas despesas públicas, mecanismo que ficou conhecido como orçamento secreto. Em resposta à decisão do STF, os parlamentares aumentaram os valores previstos na Constituição para as emendas individuais impositivas, aquelas que o governo federal é obrigado a pagar. Dos 19 bilhões de reais que compunham o orçamento secreto, pouco mais da metade vai ser destinada para gastos discricionários do Executivo, ou seja, de execução não obrigatória. A outra metade foi para as emendas individuais, que passam a somar cerca de 21 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. Imara, olha, com a promulgação da PEC, os parlamentares devem votar ainda hoje o orçamento para 2023. Isso porque amanhã já começa o recesso parlamentar. E a aprovação da PEC foi comemorada pelo futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos conferir. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a aprovação da PEC da transição pela Câmara dos Deputados. Acabou servindo de um piloto para verificar a consistência da base que pode dar sustentação para o próximo governo. Isso é uma demonstração de que o que nós chamamos de frente ampla está funcionando. Também nessa quarta-feira, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, falou com a imprensa aqui no Centro Cultural Banco do Brasil e anunciou novos nomes que farão parte da pasta a partir de janeiro. Dentre os nomes anunciados estão Marta Rodrigues de Assis Machado, como secretária nacional de políticas sobre drogas, Tadeu Alencar, como secretário nacional de segurança pública, e Elias Vaz, secretário nacional de assuntos legislativos. Flávio Dino também trocou o nome do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. No lugar de Edmar Camata, anunciado na terça-feira, ficará Antônio Fernando Oliveira, que está na PRF desde 1994. Não houve sequer nomeação. Houve uma indicação que agora está sendo revista e prefiro voltar o meu olhar para o novo indicado, que tenho a expectativa, tenho a convicção de que ele vai fazer um belo trabalho. Tadeu Alencar